Adeus ano velho, feliz ano novo. Primeiro camisa 13 do ano de 2013. 13 com 13, motivo de sorte. Sorte teve também um jogador que fez seu primeiro gol aqui nessa trave. Mas isso depois de atuações medíocres. Mas foi incentivado. Foi um jogador de sucesso. Depois se elegeu vereador de Belém e agora chegou à presidência do Paissandu e toma posse na noite de hoje. Mas nada foi fácil não. Vandique Lima. Tudo começou com muita dificuldade. Você chegou a chorar no vestiário depois de três partidas sem convencer, mas foi convencido a permanecer no Paissandu. Essa história aí, dá para chorar? Realmente, uma história. A minha história no Paissandu, o começo muito difícil. O torcedor conhece bem, lembra bem disso. Pensei mesmo embora e o treinador da época, o Givanildo, me convenceu a ficar. E eu sou muito grato a ele por isso. Melhor momento, Vandique? A conquista da segunda divisão aqui na Curuzu ou a Copa dos Campeões lá em Fortaleza? Olha, são momentos memoráveis, né? Que não saem da nossa cabeça nem da cabeça do torcedor. Porque ganhar um título na Curuzu, lotada com essa torcida apaixonada que nós temos aqui, realmente é um momento que não tem preço. Agora, a maior conquista do clube é a Copa dos Campeões, né? E apesar do nosso torcedor ter acompanhado de longe a maioria, porque alguns ainda estiveram lá em Fortaleza, mas a Copa dos Campeões, sem dúvida nenhuma, é a maior conquista do clube. Quem é um Vandique Lima dentro de casa? Esposo, pai? Quem é essa felizarda? Quem são os filhos? Essa intimidade pode ser revelada? Bom, eu sou um cara tranquilo, pacato, gosto das coisas simples, né? Sou baiano, de Coité, uma cidade pequena do interior da Bahia, que tem 65 mil habitantes. Tá? E cheguei aqui em Belém em 2001, sou casado com Fabrícia, tenho quatro filhos, né? Bruna, Amanda, Carol e Felipe. Tenho dois netos, Vitor e Yasmin. Infelizmente, não tenho mais pai e nem mãe. E são perdas, né? Que a gente não substitui nunca. Eu perdi meu pai quando eu tinha ainda 10 anos de idade. O sonho dele era que eu jogasse no Flamengo, né? Graças a Deus, consegui realizar esse sonho dele, mas infelizmente ele já não estava mais vivo para ver isso. E perdi minha mãe em 2008, bem na campanha eleitoral. Foi uma conquista que eu tive em 2008, a reeleição para vereador, que eu não pude comemorar. Porque eu tinha tido uma perda muito grande, né? Talvez a pessoa mais importante da minha vida não pôde estar comigo num momento muito feliz. Mas a gente sabe que a vida é assim, né? Ninguém aqui é eterno. Ninguém aqui é um dia.